Palmeira acaba de conquistar o Polo Multissetorial, uma obra de mais de 4 milhões de investimento. O Polo Multissetorial de Palmeira dos Índios é mais emprego. Em 10 anos serão geradas 5 mil novas oportunidades de trabalho. A implantação do Polo Industrial em Palmeira dos Índios, ele representa a retomada da economia de Palmeira dos Índios no cenário regional. É importante falar que o município já vem há algumas décadas sofrendo perdas, redução de arrecadação, redução de geração de empregos. Então, a gente pensava de alguma estratégia para poder fazer novamente alavancar. E uma delas, o prefeito James Ribeiro iniciou há 5 anos atrás, que foi fomentar, em conjunto com o governo do estado, os setores de imovelaria e de confecções. E alinhada a essa estratégia, necessitava de algo um pouco maior. Então, com isso veio o Polo Industrial, o prefeito Bineco Pimentel. Que além de ter lotes para a instalação de indústrias, tem também dois galpões comunitários, onde vão poder receber microempreendedores individuais do setor de imovelaria e de confecções. Esse é um empreendimento muito importante, porque vai atrair a indústria. Nós vamos deixar... O que é um Polo Industrial? Polo Industrial é um terreno espaçoso, onde será construída aqui, feita a drenagem, a dragagem, a terraplanagem, toda a infraestrutura de asfalto, calçamento, meio fio, energia, água, iluminação plena, todo o murado com segurança, uma estrutura administrativa, uma estrutura de acolhimento para os empresários, os industriais, colocarem aqui os seus empreendimentos. Gerar emprego, gerar renda, desenvolver Palmeira dos Índios cada vez mais. Este Polo é uma reivindicação que me fazia, com muita insistência, o prefeito James Ribeiro, deputado Val Gaia, e hoje, com muita alegria, aqui ao lado deles, estou dando a ordem de serviço para a gente inaugurar. Acrescentando mais uma ação aqui em Palmeira dos Índios, esse município onde eu tenho tantos amigos, que sempre me prestigiou tanto, que vem se somar esse polo às outras ações que nós já fizemos no nosso governo. Tenho muito orgulho de ser o governador Valões que mais realizações fez para a Palmeira. Muito com a ajuda do deputado Val Gaia, que lá na Assembleia Legislativa, como líder do governo, ele defende as propostas, articula e, dessa maneira, cria as condições para que eu possa ajudar a Palmeira. E com a ajuda do prefeito James Ribeiro, que é parceiro, é amigo, ele facilita, ele é inteligente. Então, ele faz a parceria, cria as condições para que o governo do Estado possa chegar junto com os empreendimentos. Aqui no Polo, ele viabilizou o espaço, o terreno, é sempre assim. O James é parceiro, essas ações do governo do Estado são sempre coladas, combinadas. Casas, ruas asfaltadas, escolas bem cuidadas, agora o desenvolvimento com o Polo Industrial. Verdade, agora é um novo momento. A gente preparou a cidade para o Polo, para receber as indústrias, para receber os empreendedores. E hoje, Palmeira é a cidade de oportunidades. Palmeira é a cidade que dá a sua alavancada. Trouxemos a água, melhoramos a mobilização urbana e agora trazendo o Polo Industrial, que vai fazer com que a nossa Palmeira, as pessoas venham investir. Está aí um shopping center sendo construído em Palmeira dos Índios, a Volkswagen que já se instalou, Banco Itaú. Então, tudo isso se faz pesquisa de mercado. Ver a viabilidade econômica do município. São mais de 500 milhões de reais que a gente conseguiu trazer para Palmeira dos Índios quando eu assumi o governo. Tirei o município do Calque e agora o nosso município vai estar pronto para receber esses investidores que virão para Palmeira dos Índios, porque eu tenho certeza que virão para uma cidade economicamente viável, uma cidade que está prosperando. Prefeito, essa homenagem a Minervo Pimentel? Uma homenagem mais do que justa, nós precisamos resgatar a nossa história, as pessoas que contribuíram por Palmeira dos Índios, as pessoas que quando passaram pelos cargos de prefeito, as pessoas que quando tiveram oportunidade de fazer por Palmeira, fizeram. E essas pessoas não tinham esse reconhecimento. A gente não via aqui uma obra, um grande empreendimento com o nome do prefeito Minervo. O prefeito Minervo foi um prefeito que chegou ao poder, chegou a administrar a nossa cidade com o respaldo da população, do povo carente, das pessoas mais humildes. Então, esse polo representa isso. Esse polo é uma perspectiva de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, das pessoas que precisam de emprego, das pessoas que estão desempregadas, das pessoas humildes. Então, a gente foi buscar o nome do prefeito Minervo e fazer essa justa homenagem por tudo que ele já fez pela nossa cidade.